Olá, pessoal! Estou aqui na Zona Leste de Manaus. Nós estamos vendo a situação da população que tem que enfrentar uma fila aqui na porta da Agência da Caixa Econômica para poder receber o auxílio emergencial. Muitas pessoas vêm atrás do cartão, vêm atrás de informações. O governo deveria encaminhar isso pelo correio para facilitar a vida das pessoas. E não essa humilhação de ter que ficar debaixo do sol para receber o auxílio emergencial, que é um direito, que é para o sustento da família. A gente já questionou isso, a gente já propôs que pudesse todas as agências do sistema bancário atender a população. Mas vamos continuar brigando e lutando pelo direito do cidadão de receber o auxílio emergencial de uma forma digna.